Camila Rodrigues agora, que vai trazer informação, uma família foi atropelada por um carro desgovernado no residencial Itaipu, ali próximo a AGO, 040 da saída para Aragoiania. Dentre as vítimas tem até um bebê, não é isso? Boa tarde pra você, Camila Rodrigues. Oi, Eloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que acabou de chegar agora no Balanço Geral. Pois é, esse acidente aconteceu no último sábado, por volta das 4 horas da tarde, aqui no residencial Itaipu, em Goiânia, a gente tá quase na divisa com a parecida de Goiânia. Esse carro, conduzido por esse homem, né, desgovernado, ele saiu ali daquela rua, essa rua aqui é a rua RI12, ela passou por aqui, ele entrou por aqui, na verdade, o motorista, chegou a arrancar aqui, ó, a parte da lixeira aqui do vizinho, arrancou também a outra lixeira que fica aqui na porta da casa da família e atingiu em cheio as três pessoas, dessa família, inclusive a bebezinha, a Heloísa, né, de 11 meses, no dia que ela completou 11 meses, ela completa um ano no mês que vem. E olha só o ferimento que a gente já consegue ver na cabecinha dela, porque, Eloares, imagina só o desespero dessa família. Ela, tão pequenininha desse jeito, foi parar debaixo do carro. Foi um susto pra vocês, né, Romulo, na hora que vocês viram que aquele carro tava se aproximando aqui, você tava já pronto pra sair, pra trabalhar. Isso, exatamente, tava saindo pra trabalhar, fui despedida da minha família, peguei minha filha pra dar um abraço e o cara veio, aparentemente bêbado e não sei o que que aconteceu, perdeu o controle e atingiu a gente de cheio e levou nós até o poste, rastuou. Só sei que quando eu vi minha filha daquele jeito, debaixo do carro, debaixo da minha moto, eu fiquei em desespero, sofri um corte profundo na virilha e fomos pro Hugo, mas graças a Deus minha filha tá aqui com a gente. Foi o livramento de Deus na nossa vida, né, princesa? O Romulo Luares, ele trabalha como entregador também pra complementar a renda e ele colocou a moto dele bem aqui. Inclusive tem um sinal aqui da parte do pedal da moto e a distância que ela foi arrastada até lá. O carro só parou porque ele colidiu naquele poste, ele ia arrastando todo mundo, a moto, inclusive também com a família. O Romulo teve várias escoriações nas costas, né, foi levado pro hospital. Graças a Deus, né, Oluares, que essa família tá aqui pra contar isso. A Gabriela, que é a mãe da Heloísa, né, a gente tá conversando antes aqui, você até se emociona ao lembrar de tudo isso, né, Gabriela? Sim, foi um livramento de Deus. Na hora que eu vi minha filha debaixo daquele carro, eu pensei que o pior tinha acontecido. Mas Deus foi tão bom que ele guardou a vida da minha filha. Você viu na hora que ele veio desgovernado de lá, porque você tava quase de frente praticamente pra rua? Sim, eu vi, deu tempo de eu gritar meu marido, meu marido ainda virou pra, segurou minha filha pra proteger ela, só que como foi muito rápido, não deu tempo da gente correr. E aí, Oluares, o motorista tava aparentemente embriagado, né, só que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, inclusive foi autuado por isso e também por lesão corporal cuposa quando não há intenção. O que vocês querem aqui, né, Gabriela, é que coloque algum tipo de ferramenta pra reduzir a velocidade, porque é comum as pessoas passarem correndo aqui. Sim, sim, a gente quer que eles tomem alguma providência, porque aqui a gente tem várias crianças, a gente tem crianças aqui pra todo lado. E aí, não é a primeira vez que acontece, só que com vítima foi a primeira vez. Eu até chamei vocês porque eu não quero que nenhuma família passe pelo que eu passei, ou que aconteça alguma coisa pior, que a gente perca a vida de alguém aqui. Porque eu acho que agora tá faltando só isso pra tomar providência, né, acontecer alguma coisa pior. Aqui já aconteceu outras vezes do carro invadir a calçada também, inclusive, Luares, esse poste aqui, que vocês estão vendo aí nas imagens ao vivo, ele foi consertado há menos de um ano. Por quê? Aconteceu um outro acidente que arrancou tudo também, né, Gabriela? Sim, arrancou todas as encheiras aqui, foi parar ali também, o poste ficou destruído, trocaram ele e agora, de novo, né, ali, do mesmo jeito. Vocês querem providências pra evitar que esse tipo de situação aconteça, né? Sim, queremos, queremos, porque a gente não quer ver nenhuma família perder um ente querido, uma criança, alguém, por imprudência de outras pessoas. Isso precisa com urgência aqui, né? Por favor, por gentileza, a Prefeitura de Goiânia, a SMT, o órgão competente, ajudar nós pra não deixar uma outra família acontecer isso que aconteceu com a gente. Porque eu não desejo isso pra ninguém, ver sua filha de 11 meses debaixo de um carro, debaixo de uma moto. E graças a Deus nós estamos aqui, estamos vivos, só sofreram uma arranhadinha em minha princesa, mas é isso, só agradecer a Deus. E aí, Luares, ali dentro, vou pedir até pro Romulo chegar aqui, pro nosso grafista ir lá, pra mostrar pra vocês o jeito que ficou, o estado que ficou a moto do Romulo. Porque ele tava já de moto, inclusive a gente tem imagens aí do dia do acidente, com o Romulo já com a mochila nas costas, pronto pra ir trabalhar. E ele foi arrastado com tudo, e a moto que ele usa pra trabalhar ficou nesse estado aí que vocês estão vendo nas imagens ao vivo de João Roberto. Moto que você usa pra trabalhar e que você precisa de um conserto, né? Sim, eu preciso do conserto da moto, querendo ou não, é um ganha-pão da gente, né? Eu trabalho numa empresa fichada, e eu chego por volta das 3 horas durante a semana, e final de semana eu complemento a minha renda no iFood. Aí aconteceu isso, mas graças a Deus estamos bem, se arrumar a moto, né? Seria bom, mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O proprietário do veículo que provocou o acidente tem dado assistência pra vocês? O que vocês estão recebendo de retorno por parte dessa pessoa que provocou o acidente? A filha do rapaz que causou o acidente entrou em contato com a gente, inclusive ela falou que trabalha numa motopeça desimportada, falou que iria pegar a moto e iria arrumar, mas até agora não tivemos nenhum retorno desde o dia do acidente. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui com a gente, boa recuperação inclusive pra todos vocês, né? Que estão com algumas escoriações ainda, principalmente pra bebezinha, né, Aloares, que felizmente teve essa escoriação, mas já tá aqui bem, graças a Deus foi um livramento pra essa família. A gente entrou em contato com a Polícia Civil pra saber sobre as investigações desse homem que causou esse acidente, né? Como eu disse, ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi autuado por isso, né, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, e também por lesão corporal culposa quando não há a intenção de causar aquele dano. A gente também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade, que é a responsável por essas questões e ferramentas colocadas na via pra diminuir a velocidade. A gente ainda não recebeu um retorno do que seria o melhor a se fazer nessa via aqui, que é a rua RI2, aqui no Residencial Itaipu, em Goiânia. Volto com você, Aloares. É, a gente continua esperando, alguma coisa tem que ser feita, não foi o primeiro acidente, já tinha acontecido novamente, e alguma coisa precisa ser feita pra evitar outros acidentes nesse local. Obrigado, Camila, a gente continua acompanhando esse caso.